Tá pegando agora? Agora tá tudo ok. Então vamos lá, pode tocar a música. Aê, população boa do meu Brasil! Vamos começando mais uma melhor música de todos os tempos. Esse microfone é muito melhor. É, tô usando esse microfone hoje, porque o meu, como vocês viram na semana passada, pifou de vez, né? E hoje não quis funcionar nem com o Reza Brava. Aí tinha que usar isso daqui, né? Isso aqui eu não posso ficar usando. Por causa disso não, o pessoal vai ficar falando que eu não posso ficar usando. Certo? Certo, certo? Por isso que eu nem coloquei o carro. Essa blusa aqui, olha. Essa blusa aqui, minha blusa a favor. Olha, sabe? Galera. Mas esse microfone aqui, ele não é tão bom. Não, no ano passado eu tinha colocado a gravata de Chaves, e o senhorim, não dá pra ver a gravata de Chaves. Aí, não dá pra ver. O microfone esconde o Chaves, olha lá, tá vendo? Isso que eu gosto do outro. Vai fazer o outro, né? O microfone faz o outro. O outro, pifão! Mas, quando eu fico olhando esse microfone aqui, ali o pessoal fica achando que é a ilustração dos outros, aí me dá vontade de fazer a voz com você. Ainda bem que a minha voz com você falou, hoje não tá pegando. Mas, deixa eu testar, mas não tá pegando, ó, ó. Não pode uma coisa dessa. E o Dia das Crianças está chegando, então toca essa música de balada e vai pro... Atirei o pau no gato! Atirei o pau no gato! Aí, isso aí a música, Dia das Crianças, partidando. Já se triangle. Ano passado, o que é difícil que o senhor me dá alguma coisa? Me dá alguma coisa? Me dá alguma coisa? Não, isso aí, não, me rolou, me rolou, me rolou e não me dê nada. O senhor não o senhor me dá alguma coisa? Eu dá presente pra velho. O senhor é velho, pode ganhar mais presente. Mas você não dá presente pro seu pai? Você tem que dar. Você tem que dar pras crianças, porque a gente... E é para todos os eventos Não é ruim Mas como nós não estamos tão ricos Como você disse Então o único presente que eu poderei dar Esse ano vai ser o novo Murrinde, vamos lá, revelando o novo Murrinde Vamos lá então, hoje temos o novo Murrinde Pode revelar o novo Murrinde Chefe, esse Murrinde É o Murrinde Milho, como vocês podem ver Ele tem a aparência toda de milho Ele é do tipo lutador E é do tipo Folha também Chefe, é fase Dois Ok, pelo fase dois nós temos O fase um Quem é o fase um Em breve vocês descobrirão Bem, para você ver As provações completas Murrinde, além de conhecer outro Murrinde, é muito fácil Você entra no blog do Murrinde www.murrindesblog.blogsportes.com Sai dentro Está aparecendo no seu vídeo Você vai encontrar Outros Murrindes que nós já revelamos Além das historinhas Personagens Está tudo lá É o contato O mundo do Murrinde Pode acessar lá Já se no ano passado Você disse que a sua música Quando era pequena Era aquele O Paulo do Gato Era o que você mais gostava É isso? Essa mesmo E você Alex Qual música infantil Você gosta? A música que eu me gostava Quando eu era pequeno É pequeno Lá na escolinha Na primeira escola Que eu estudei Eu cantava essa música Ouvir Então Eu lembro dessa música A cara que nós Tocamos juntos Quando nós chega aqui O programa E começa o programa Fazendo Lá lá E para estudar Tinha que cantar Essa música primeiro Vai toca Eu acho que todo mundo Era essa música Não sei Vai olha Ai, ai, ai 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 Se você está contentes, vá também. 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 Tem a música Raridade do Anderson Freire, você pode comentar o número 1, não quer comentar, não pode, você pode ir lá nos nossos grupos de divulgação e o grupo da melhor música todos os tempos e apertar lá o número 1, não quer, nunca faz mal, você pode ter a segunda opção que é Drag Me Now de One Director, você pode comentar o número 2, não quer comentar, não vai lá, você também vai lá nos nossos grupos de divulgação e o grupo da melhor música todos os tempos, e aperta o número 2, não quer ir lá, não consegue achar o grupo, não vai lá, você vai apertar, vai aparecer um i aqui, você aperta no nosso i, você apertou no nosso i, vai aparecer aí Raridade Drag Me Now, se você acha que a melhor música seja raridade, você só pensa na Raridade, se você acha que é Drag Me Now, você aperta no Drag Me Now, só isso, muito bem, então, essas são as nossas duas músicas desta semana, e tá tocando a nossa música para comemorar o dia das crianças, Ainda bem que ele tem sete vidas, se não, não é bom, não é bom? Feliz dia das crianças, para as crianças que me assistem também, muito obrigado, eu sei que a maioria, não sei se me assiste por causa do Mohind, mas a Mohind não é somente para crianças, jovens e adultos também podem ver, é um bom passatempo para vocês conferirem, tá certo? Feliz dia das crianças, para todas as crianças, também para as crianças que já não são mais crianças, já são grandes, mas que mesmo assim acham a época de criança a época melhor da vida, sem dúvida, sem dúvida, a época de criança é a melhor época de se viver, até que eu vou ser criança, até que quando eu tiver 99 anos, eu ainda vou ser criança. Quando eu tiver, quando chegar 99, aí do 99 a 199, eu vou ser adolescente, do 199 a 299, eu vou ser jovem, do 199 a 399, eu vou ser adulto, dos 299 a 399, eu vou ser ali intermediário do velho, dos 500 aos 600, eu já vou estar quase caducando, isso eu já não estou, vocês escolhem qual é a melhor música, e nós voltamos então no próximo sábado, não sei se meu microfone já vai ter voltado, mas se já estiver funcionando, de volta com meu microfone tradicional, vocês já estão acostumados. Tchau pessoal, até a próxima semana!